E tudo isso surgiu por quê? Porque estava com uma ex-paciente, que hoje até é uma ex-paciente, que ela me dizia, Dr. Júlio, você sabia que para a gente ir na clínica A ou na clínica B, nós acreditamos que tudo é a mesma coisa? Que nós acreditamos que a clínica A vai ter uma boa equipe de biólogos, que vai ter outra equipe de biólogos na clínica B que vai fazer exatamente igual, que tudo vai ser da mesma maneira. Nós acreditamos que os médicos vão ser iguais, que o controle de qualidade vai ser igual. Nós acreditamos que na clínica A e na clínica B, os materiais vão ser todos iguais. Então, quando a gente escolhe uma clínica, às vezes nem sabemos o que está acontecendo lá dentro. E é aí onde vocês têm que entender que um laboratório de infertilidade não sempre é igual uns e outros. E é por isso que quando a gente... Está sem áudio, diz... Beleza, cadê o áudio? Está agora o áudio. Estão me ouvindo bem? Então, quando nós temos maior conhecimento, nós conseguimos escolher melhor um laboratório ou outro, uma clínica ou outra. Por quê? Para quem acabou de entrar... Muito obrigado a todos aí. Para quem acabou de entrar, eu sou o doutor Júlio Rosetti, ginecologista, e trabalho com fertilidade há mais de 12 anos. Muitos de vocês aí estão sem áudio, por isso estou repetindo. E hoje nós vamos conversar dos pontos mais importantes de um laboratório de fertilização in vitro. Porque uma das minhas... Uma amiga que... Ela fez fertilização in vitro e disse... Doutor, eu escolhi um laboratório e para mim a clínica A ou a clínica B era totalmente igual. Para mim os biólogos fazem todos iguais. Na clínica A e na clínica B vai ser igual. Para mim os médicos vão ter os mesmos protocolos. Uma FIV é uma FIV na clínica A e na clínica B. E isto é realidade? É real? Isso que ela acreditava que em qualquer lugar é igual? Não é igual em todos os lugares. E por quê? Porque nós temos que pensar... Nós temos que pensar e saber que a clínica A pode ter biólogos... Biólogos... E a clínica B pode ter biólogos como, por exemplo, com menos experiência. A clínica A pode ter protocolos... Diferentes da clínica B. E acontece que... Ter protocolos para que as coisas aconteçam de certa maneira... Isto nos dá muito maiores... Muito maior tranquilidade... Muito maior tranquilidade para os médicos, principalmente. Para entender que todas as coisas vão acontecer igual. Muito obrigado a todos que estão aí. Vamos... Depois, no finalzinho, a gente vai conversar um pouco a respeito das suas dúvidas. Bom... Então, biólogos, protocolos... Será que os materiais são todos iguais? Será que todos os laboratórios usam os mesmos materiais? Será que o material sempre vai ser... Vai ser daquela qualidade necessária? Ou vai ser da melhor qualidade em todos os laboratórios? Não necessariamente são iguais. Se existem algumas coisas que têm protocolos... Mas você tem meios de cultura de um tipo de fornecedor... Meios de cultura de outra qualidade... Meios de cultura de maior ou menor custo... Tudo depende de qual é o principal objetivo da clínica. Se o principal objetivo é obter a melhor qualidade possível... Provavelmente, nós vamos estar em um certo tipo de laboratórios. Se o objetivo, às vezes, é fazer o tratamento o mais barato possível... Provavelmente, nós vamos ter que ter diferenças aqui nessas qualidades. Então, quando nós vamos definir isto... Quando nós vamos definir... Quando nós vamos definir... Qual o laboratório é... Nós temos que ter também um ponto que é extremamente importante... Que é, para diferenciar entre a clínica A e B... O que se chama controle de qualidade. O controle de qualidade... Ele tem inúmeras diferenças. Inúmeras diferenças. O controle de qualidade vai fazer com que... Todas as pessoas que estão na clínica... Por exemplo, tenham um... Tenham uma proficiência externa. Um sistema de educação... Que é externo ao mesmo laboratório... Que vai fazer com que elas tenham... Com que elas tenham... Um nível de educação... Daquilo que nós estamos querendo... Com padrões internacionais. Por exemplo, o nosso laboratório... Ele segue todas as normas... Da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Endocrinologia. Isto o que quer dizer? Que quando nós vamos... Quando nós vamos seguir um protocolo de... Em quanto tempo eu vou... Eu vou fertilizar... Em quanto tempo eu controlarei... Aquela fertilização... Em quanto tempo eu troco... Em quanto... Quando que eu congelo meu embrião... Ou... Ou... Quando eu congelo o embrião... Congelo aqui... Quando eu congelo meu embrião... Será que eu tenho que fazer... Será que eu tenho que fazer naquele horário? Será que eu tenho que fazer em outro horário? Qual é o melhor real para essa paciente? Né? Então, tudo isto... Bom, pessoal... No Facebook... No YouTube não está funcionando. Tudo isto... Vai fazer... Com que os resultados... Sejam realmente diferentes. E qual é o objetivo de todo o laboratório? O objetivo de todo o laboratório é... Que a gente consiga blastocistos. Blastocistos são aqueles... Aqueles embriões... Que evoluíram durante cinco dias... E eles terão um potencial muito maior... Do que aqueles embriões, por exemplo... Que tem só dois dias ou três dias. Ah, doutor... Mas... Uma das coisas que... Uma paciente me perguntava, por exemplo... É... Será que não é melhor a gente... Transferir no terceiro dia? Será que eu não perco um embrião? E hoje, no nosso laboratório... Estamos super tranquilos... Por quê? Porque existem... Os marcadores internacionais de qualidade. Os marcadores internacionais de qualidade... Que são aqueles também... Que são... Que estão nas normas da Sociedade Europeia... De Reprodução Assistida... Eles vão nos dizer... Olha... Teu laboratório é considerado bom... Quando você tem esse marcador... Este marcador... Este marcador... Dentro desses padrões... Dentro desses padrões... Você está sim conseguindo fazer... O melhor trabalho possível... E é aqui onde a gente tem tranquilidade... Para levar o embrião... A ter o estágio de blastocisto... Por exemplo... Deixar esse embrião evoluir... Cinco... Seis dias... Para que consigamos ter os melhores resultados... E... Não tenho os números agora... Realmente hoje foi um dia bem corrido... Mas... Existe uma diferença... Imensa... Entre transferir um blastocisto... Um único blastocisto... Ele tem um potencial... Muito mais alto... Do que um único embrião... De terceiro dia... Por quê? Porque nós sabemos que... A cada dois embriões de terceiro dia... Eu consigo um blastocisto em média... Então é importante que vocês entendam isto... É importante... Que vocês entendam que... Por exemplo... Em o controle de qualidade... De nossa clínica... Já temos... O que se chama... Normas ISO... ISO 9001-2015... ISO 9001-2015... E quem trabalha em empresas... Sabe o que termo normas ISO significa... Termo normas ISO significa que... Todos esses controles de qualidade... Estão seguindo padrões específicos... E temos uma certificação que chega... E nos diz... Olha... Vocês mudaram isto... Estão melhorando... Estão com a proficiência... Nos... 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 Nos recursos humanos... Todos os nossos recursos humanos... Eles devem ter... Proficiência... Controle de qualidade... Dupla checagem... De tudo... E... Parte dessas normas ISO... Além da... Nosso laboratório... Que é o Laboratório Androfert... Ter... Ser o único no Brasil... Que tem normas ISO... Temos também... Um... Um... Um sistema... Online... Esse sistema... De controle... Em tempo real... Do que está acontecendo... Com cada um destes controles... Vamos controlar a temperatura... Vamos controlar a temperatura de novo... E de novo em outro horário... E vão ser duas pessoas que vão checar... Que todos os gametas... Aquele espermatozoide... Aquele óvulo... E tudo isto... Seja tudo controlado... Muito diferente... Do que... Como era antigamente... Em outros laboratórios... Por exemplo... Que eu já... Até trabalhei em outros laboratórios... E era tudo no papel... E o que acontece com o papel... Se não tem ninguém... Preenchendo uma planilha... Se não tem ninguém... Analisando esses dados... Você não consegue saber... Exatamente... O que está acontecendo... Nesse laboratório... Ah doutor... Mas... Vieram muitos negativos... Antigamente era assim... Vieram muitos negativos... O que aconteceu... Será que são os casos... Que foram complexos... Ou será que... O meio de cultura... Não estava na temperatura... A estufa... Não teve a temperatura necessária... Usamos a estufa... Mais do normal... Tivemos muito... Então... Será que... Nós não teremos... Será que... Nós vamos ter... Todas essas checagens... Ou não... O Diego está me dizendo... O YouTube caiu... Estamos sem YouTube hoje... Então quem estiver no YouTube... Pode vir para cá... Então... Tudo isto... É extremamente importante... Esses controles de qualidade... Esses protocolos... Que vêm... Das normas... Isso... Isto... É realmente importante... Para quê? Para que eu tenha tranquilidade... Que... Meu embrião... Está... Meu embrião... Esteja... Realmente... No melhor lugar... Com todos os controles... E que a variável... Biólogo... Laboratório... Materiais... Todas tenham certo nível de qualidade... Quando a gente não tem... 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 Controles de qualidade... Quando você não tem protocolos... Quando você não tem normas ISO... Tudo isto pode ser totalmente diferente... Por quê? Se você não tem uma certificação de normas ISO... Essa certificação te obriga... Para você não perder essa certificação... Te obriga... A que você... Tenha todos estes controles... E que sejam naquele horário... E que você não possa fazer aquilo fora do horário... Por quê? Se as normas europeias dizem... Que o melhor resultado vai ser... Fazendo o protocolo... No ponto A, B, C, D... No horário X, Y, Z... Nós vamos fazer isto... Com o objetivo de ter... Mais blastocistos... Ah, doutor... Mas tem outro lugar onde... Às vezes é mais barato... Tem outro lugar onde eles... Já congenam antes... Tem outro lugar onde transferem em D3... Perfeito... Isto... Cada laboratório pode tomar... Os protocolos que eles desejarem... Mas... Nosso foco... É que vocês tenham a melhor qualidade... E principalmente... Quando eu trabalho com pacientes de baixa reserva ovariana... Nós temos... Pouquíssimos óvulos... Estes pouquíssimos óvulos... Pode ser um... Dois... Três... Hoje fizemos, por exemplo... Uma captação com um... E depois com dois óvulos... Foram duas captações... Amanhã... Vamos ter eles... Já foram fertilizados... E esperamos amanhã... Os resultados disto... Ai, mas será que... Será que vamos ter? Não é pouco? Em alguns laboratórios pode ser pouco... Sim... Não é uma quantidade gigantesca... Mas... Como que eu posso fazer... Para conseguir... Que esses resultados sejam dessa maneira? Com os melhores controles... De qualidade... Então... E às vezes existem por aí... Alguns dados... Onde... Existem alguns dados... E a gente vê esses dados... Fala mais... Mas é mais... É menos... Hoje é extremamente difícil... Inclusive na Europa... Os resultados têm que ser classificados... Olha... Qual é a taxa de fertilização? Hoje isto... Só cada laboratório pode saber... Por quê? Por exemplo... Taxa de gravidez... Nos Estados Unidos é publicado tudo isto... Na Europa não... Aqui também... Acredito que não... Mas... Tudo deve ser estratificado... E existem esses controles de qualidade... Vão ser levados... Dependendo do tipo de paciente que você tem... Então se temos pacientes... De uma idade X... Se temos pacientes com baixa reserva ovariana... Se temos pacientes com... Entre 30 e 37 anos... Os resultados vão ser totalmente diferentes... Então... O mais importante... Para vocês entenderem... É que... Existem certos laboratórios... Onde... Todas essas proficências... Para os biólogos... Por exemplo... Fazem diferença... Um espermograma de um laboratório... Que tem... Uma... Classificação de nível internacional... Que tem normas disso... Esse espermograma vai ser totalmente diferente... Do que um laboratório... Geral... Ou do que um laboratório que... Tem um biólogo que ele faz... E não é que esteja dizendo... Que nem... Que... Que os outros laboratórios não são bons... Que existem milhares de laboratórios... Mas às vezes... Por exemplo... Podemos ter certos resultados... Com o mesmo número de óvulos... Diferentes... Então... Será que o laboratório não faz diferença? E eu acredito... Que sim... O laboratório... Principalmente no meu caso... Que trabalha com poucos óvulos... Ele faz... Uma grande... Diferença... Existem também... Existem também... Bom... Voltando... Voltando àquele pensamento... E já finalizando para não... Para que vocês não fiquem tão... Complicados com isso dos laboratórios... Mas... O pensamento sempre é... Que todo mundo vai fazer igual... Como aquela paciente... Como aquela paciente me avisou... Doutor Júlio... Diz... Eu estive... Doutor Júlio... Eu estive escolhendo uma clínica... E outra... E... Não consegui... Não conseguia saber... Qual era a diferença... Diz... Eu... Para mim era tudo igual... Porque o biólogo deveria ser igual... Se eu vou fazer uma FIB... Por que todo mundo não usa aquele melhor protocolo? Por que todo mundo não usa... Aquela melhor agulha? Por que todo mundo não usa... Aquele melhor meio de cultura? Cada uma pode ter seu protocolo... O que sim devemos saber... Que... A experiência... Ou seja... Um laboratório com maior tempo... Terá maior tempo de experiência... Maior tempo de análise... Um laboratório... Com normas... Isso... Vai ter... Muito maiores controles de qualidade... O que vai fazer... Com que minha qualidade... Esteja muito mais tranquila... Ou seja... Sem variabilidade... E um laboratório que dispõe... De... Um controle... Em tempo real... De todos os fatores... Que estão dentro deste laboratório... Quando temos um controle em tempo real... Em tempo real eu sei... Quando as coisas podem estar fora do esperado... E não... Como era antigamente... Ou talvez em alguns lugares... Onde tem só no papel... E você vê isto... Depois de ter passado... Um mês... Ou dois meses... Quando você percebeu... Que alguma coisa... Ou que alguns resultados... Não eram... Os melhores... Muito bem pessoal... Eu vou tomar algumas... De suas dúvidas... Ao respeito... Para que vocês... Possam fazer... Ao respeito... Do... Do tema de hoje... Doutor... Quando se congela... Quatro embriões... Todos serão do mesmo tipo... Ou pode no mesmo ciclo... Alguns deram de três... E outros de cinco... A Maria Aparecida pergunta... Posso congelar alguns em de três... Outros de cinco... Realmente... Nosso programa hoje... É congelamento em... Quinto dia... Ou sexto dia... Onde chega o blastocisto... Ele chega entre quinto... E sexto dia... E... Nós vamos congelar... E transferir... Em geral... Um embrião único... Por quê? Porque um blastocisto... Corresponde... Em potencial... A dois embriões... No dia três... Porque essa é a estatística... Então... Em geral... A gente congela... No quinto dia... E transferimos... No quinto dia... Muito obrigado... A todos... Está aí... São um grande abraço... Para você... Muito bom... Inê... Estou aí... Já vou te passar... Mas está super tranquilo... Estou super feliz... Com os teus resultados... O que mais? Bom... Pessoal... Vejo que hoje... O assunto é um pouco mais complexo... Do que vocês esperavam... Muito obrigado... Andréa Zanutri... Andréa Zanutri... Muito obrigado... Boa noite... Doutor Júlio... Não é à toa que eu te escolhi... Obrigado Solange... Para cuidar do meu pacotinho... Que está aí na Androfert... Obrigado... Muito bem... Boa noite a todas... Boa noite pessoal... Bom... Muito... Muito obrigado a todos... Por estarem aí... Agradeço a presença de todos... E como sempre... Toda quinta-feira... Às 19h45... Hoje tivemos muito trabalho... Por isso comecei mais tarde... Mas quinta-feira... Às 19h45... Estamos aqui... Sempre no bate-papo da fertilidade... Muito obrigado... Pela presença de vocês... Muito obrigado... Por estarem todos aí... Me acompanhando... E compartilhando... Comigo... Uma pergunta aqui... Como saber se o laboratório... Tem capacidade para chegar ao D5... Realmente isto vocês... Podem saber... Perguntando para seu médico... Ou perguntando para... Outras pessoas... Que tenham estado... Nos laboratórios... Ou perguntando no laboratório mesmo... Não se tem capacidade... Olha... As transferências vão ser... Em quinto dia... Vão ser em terceiro dia... E cada laboratório tem sua capacidade... Se isso é um laboratório... Transfere em D3... Não quer dizer que ele... Ele vai dizer que isto vai ser o melhor resultado para eles... E se aquela é a tua possibilidade... Você tem que seguir o que eles fazem... Não adianta obrigar um laboratório que transferir só em D3... Levar a D5... Os resultados não vão ser bons... Ah... Mas eu quero... Se eles decidem... É porque eles acreditam que um caso vai conseguir... Mas... Se eles não fazem isto... O ideal é que você não empurre o seu laboratório... Ou você escolha outro laboratório... Ou faz o que o seu laboratório sabe fazer de melhor... Boa noite, boa noite, boa noite a todos... Bom pessoal... Deixo vocês... Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês... E como sempre... O bate-papo da fertilidade... São vocês quem fazem... Estando presentes aí... Toda quinta-feira às 19h45... Um forte abraço... E até mais... E aí... E aí...